A discussão só muda se a política mudar. A política só muda se as pessoas mudarem. E é um bocado pesquadinho de rabo na boca. Eu acredito mesmo que é o ensino privado mas não o ensino privado a que nós estamos habituados. Não é isso que eu estou a falar. Não é o primeiro ano, segundo ano, segundo ano de ensino privado. É ver uma complementaridade. A escola até pode continuar focada só nos soft skills ou nas hard skills. Os pais que já ensinam foram treinados e a ter o melhor mindset possível e se tivesse o melhor mindset possível não estava na situação em que a média das pessoas está, certo? Porque se tivesse esse mindset teria se calhar alcançado uma outra qualidade de vida que a maioria das pessoas não tem. Obviamente não todos, mas a maioria. Os pais não são as melhores pessoas para formar os miúdos e é muito difícil de entender isso porque sai de ti. É uma coisa que parece que é tua. É tua e não é. É tua e não é porque além o ser humano tem uma liberdade própria e tu queres garantir que ele tem a melhor educação possível. E acho que devia haver formação para pais que não há. Assim como é importante nós tirarmos a carta de condução para sabermos conduzir um carro se nós vamos ensinar a uma criança que é um ser humano que tem a possibilidade de mudar o mundo e é uma vida humana que está ali não digo que os pais tenham que ter uma licença para o fazer mas pelo menos e aí eu estaria a mexer com muita gente nem vou dizer isso mas pelo menos haver algum tipo de obrigatoriedade ou pelo menos complementariedade de ensino para os pais e para além disto tem que haver alguma entidade ou um conjunto de entidades que antigamente eram a religião só que a minha geração da minha geração para baixo já não se acredita tanto na religião e os que acreditam foram os que foram mesmo endocrinados desde que nasceram a isso ou para parecer bem ou seja, a religião já não cumpre esse papel na minha geração e para baixo tem que haver algum tipo de outra identidade entidade que faça isso e as entidades que estão a fazer isto são os gurus da internet são os mentores é o Tony Robbins é o desenvolvimento pessoal e ainda bem quem seria eu hoje em dia se não tivesse sido um Tony Robbins que e um conjunto de outros não só ele obviamente ele para mim foi o que mais destacou mas um conjunto de outras pessoas onde eu vou buscar uma sabedoria que a minha educação não me dá claramente a religião se tiver não a sabe transmitir porque eu acho que a religião tem muita sabedoria obviamente tem coisas que eu não concordo mas tem alguma sabedoria por trás e que os meus pais nem lhes passava pela cabeça porque eles não tinham acesso a essas pessoas do desenvolvimento pessoal que hoje em dia nós temos a ver um vídeo no YouTube e por isso eu acho que é o desenvolvimento pessoal que não é o ensino tradicional é como um Seth Gilding que faz um Alt MBA que se calhar que não mudaste dura 4 semanas ou uma coisa do género é através disso que nós vamos conseguir e se conseguimos fazer com que seja ao menor preço possível e se finalmente ou a Virgin ou o Facebook ou o Google puserem satélites pelo mundo inteiro que deem internet a toda a população aí nós conseguimos estar a criar sabedoria e mindset pelo mundo inteiro porque se estivermos à espera que seja o ensino tradicional a mudar já o tempo que demorou a mudar de hard skills para soft skills foi enorme agora mudar a passar a ter um foco em mindset o devido que vai acontecer nos próximos tempos e por isso o meu foco seguramente e garantidamente já está a começar aos poucos vai ser por investir o meu tempo no ensino privado mas não na escola privada mas em diferentes modelos que ajude as crianças e os jovens e os adultos e os idosos porque toda a gente precisa de continuar a aprender a ter aquilo que necessita para tirar o maior proveito possível da vida a ter a a